Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso portal de cursos para a arquitetura. Meu nome é Luciana Faixão, eu sou arquiteta, professora e fundadora do portal A Arquiteto. Bem, durante esse tempo de carreira, há mais ou menos 10, 12 anos, tenho trabalhado no escritório de arquitetura e pude aprender muito sobre os programas mais utilizados pelos arquitetos. Não só aprendi a trabalhar com os melhores programas, mas como também aprendi a utilizá-los da melhor maneira possível a fim de criar excelentes apresentações finais para o cliente. O convívio diário com os colegas de profissão também me fizeram aprender muito sobre as práticas profissionais. Práticas essas que, infelizmente, muitas faculdades ou universidades não tiveram a oportunidade de ensinar aos seus alunos. Além dos cursos sobre os programas, essas práticas profissionais que tanto falo e que tanto nos fazem falta no período do estágio, é que estou hoje compartilhando com você. TotoCAD ao Habit, do V-Ray ao Curti, até mesmo apresentações em realidade aumentada. E o que você não sabe é que todos esses cursos estão disponíveis em primeira mão para você, totalmente atualizados em suas versões em nosso portal. E você está convidadíssimo a visitar esse novo portal e conhecer tudo o que temos há muito preparado para você. Espero que goste e obrigada mais uma vez por me acompanhar. Um grande abraço e vejo você nas nossas aulas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!